Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando aqui com vocês agora, olha, eu vou falar pra vocês que eu tava hesitando, hein, Gui? Mas só que eu falei, ah, vou aproveitar também, ó, esqueci de comprar uma tinta pra esse cabelo e já tá daquele jeito, né? Não dá, tá começando a incomodar, falei, não, vou comprar uma tinta pra esse cabelo, vou aproveitar, vou na rua, Quero ver se eu vou lá na avenida hoje, na avenida Brasília, não sei se vai tá cheio ou não, né? Mas pensei em ir lá, daí eu vou aproveitar e vou gravar um videozinho lá pras meninas, né? Vamos ver, queria ver se eu achava a lojinha, sabe que a seguidora me falou que tinha? Que é nova, se eu achar, vou gravar pra vocês. Já por aqui, na rua, é, na área de Chigur, também tava fazendo uma horinha, por quê? Comprei uns cosméticos lá na, é o Ipik, acho que é, gente, vou falar o nome, né? Que eu mostrei pra vocês, o protetor, o, como é que chama? É, ah, esqueci o nome, enfim, aqueles cosméticos que eu comprei pra vocês, que eu falei que comprei pra mim e pra Dani, comprei, chegou, gente, acho que foi 3, 4 dias, chegou, chegaram, né, os produtos. Aí eu fui, falei, ah, tava tendo promoção de colágeno, aí eu fui, ah, vou aproveitar, né? Aproveitei a promoção, comprei o colágeno, olha, o colágeno, acho que já tem 2 semanas que eu comprei, não chegou até hoje, vocês acreditam? Aí outro dia desse, estava tendo promoção da creatina, aí eu falei, ah, vou comprar. Porque assim, dá pra rastrear, né, dá pra ver onde tá o produto. E o site é seguro, só que, eu não sei se foi o primeiro que eu comprei, que aí chegou rápido demais, aí me iludiu, né, eu realmente esperava que os demais chegassem o quê? No máximo em uma semana? Aí acabou que o colágeno já tem 2 semanas, falou assim que estava, é, a caminho. Tipo, parece que tinha pessoas que tinham saído pra entregar na casa da gente. Aí eu falei, ah, aí se eu sair, né, é 2 semanas esperando o negócio. E sair bem no dia da entrega, né, dá pra rastrear. Aí o marido chegou lá, porque ele tava comprando, né, que ele tá, é... Teve uma menina que até falou, Malu, mas seu marido não vai fazer lá, né, o telhado da casa da Dani? Vai, gente, porque tá esperando, né? Além de tá comprando material, precisa comprar material, precisa chegar o material. Aí ele também tava esperando a Maria, né, que é a, sei lá, a moça que tá trabalhando lá em Preiteira. Porque eles estavam liberando, né, a laje lá em cima, a parte de cima toda, pra ele já chegar pra fazer o serviço dele. Aí hoje ele saiu, ele hoje pra olhar, né, questão de material, que tava faltando. Eles falam assim, conta um pouco aqui, um pouco ali, porque a diferença de preço é muito gritante. Vamos dizer assim, parafuso aqui é 50 centavos. Aí ali é 2, 3 reais. E não é um parafuso, né, quando você fala um parafuso, mas são centenas de parafusos. Aí faz toda uma diferença, né? Aí acabou que antes eu saí, ele chegou. Falei, não, amor, chegou na hora exata. Porque pra ele ficar lá, né, em casa entregue os produtos, ele tá lá pra receber. Ele falou, não, agora eu vou calcular mais umas coisinhas. Um material também de depósito de material de construção que ele comprou, chegou lá, tá lá. Aí, ele vai continuar mexendo lá em casa esses dias, acho que é até a chegada dos materiais, né? Tem coisa que demora pra chegar, porque é mais específica, né, digamos assim. Tem que esperar chegar. Mas enfim, lá estou indo eu. Tem que esperar. Gente, olha, daqui já começa, né? Estou na porta do estacionamento ainda, já vi ali. Acho que eu vou passar ali, ó, naquela lojinha. Que eu vi umas camisas de manga comprida, ó. Vamos ver se eu compro. Pro Rian e pro pai dele. O pai dele trabalhar no sol, né? E pro Rian pra pôr embaixo do moletom à noite. Pra rodar, né, quando esfriar. Fica bom, vou ver lá como que estão. Daqui eu já vi, ó, parece que tá no... Eita! E vocês já sabem, né? É aquele barulho assim, insurdecedor. Tem um lojão pague menos aqui também, mas eu vou ali naquela olhar aquelas camisetas lá. Camisas, camisetas, enfim, parece que é uma malha com manguinha comprida. Ah, gente. Eu achei muito fina, ó. Não sei, sabe? Eu acho que queima, no caso, pra trabalhar no sol, né? Queima assim mesmo, será? Deixa eu ver. A branca tá até transparente. O tecido é bem fininho. Tá R$25,00. Acho que eu vou fazer o quê? Olhar aqui. Vamos ver essa verde aqui. Essa verde tá parecendo um pouquinho mais grossa. Meu marido fala assim que às vezes a camisa é tão fininha que aí fica sentindo queimando o corpo inteiro, né? Não protege nada. Essa parece um pouquinho mais grossa. Preto não gostaria, né? Porque o preto atrai muito calor. Mas olha aqui. Acho que dá até pra vocês verem, né? A transparência. Tá mais um pouco disfarçada essa verde aqui. em vermelho aqui também, ó. Gostei dessa aqui, olha. Bem mais grossinha, tá vendo? Tá bonita também, né? Ó. Vou ver onde que elas estão pra olhar o preço. Tem nessa outra loja do lado. Até tem umas leg aqui também. Queria levar, mas nossa, bem transparente. Levar pelo menos uma que eu tô com pouca, sabe? Na hora de ir pra academia. Mas, gente, muito fininha. Essa daqui é a única que tá mais discreta, ó. A cinza. Deixa eu olhar ela. Porque também, assim, o negócio é não comprar. Um tamanho muito pequeno. Porque quanto mais ela estica, mais transparente ela fica, né? Se roda, roda e vim parar aqui no lojão. Não disse ainda lá pra baixo, mas resolvi dar uma entradinha aqui primeiro. Faz tempo que eu não entro no lojão do real, né? Vamos ver o que temos de novidade por aqui. É, não tem nada, assim, de diferente aqui não. Ó, só as chiquinhas mesmo. Olha essa aqui, linda. Rosa com dourado, né? Agora, a moda agora da cozinha é essa. Rosa com dourado. Achei muito bonitinha. Tem essas aqui. Tem assim também, ó. Transparente com douradinho. Tem muita novidade, não? Faz as mesmas coisas que tem sempre mesmo. No sábado aqui, assim, olha. Fica mais movimentada lá. O pessoal coloca as banquinhas na rua. Também. Acabou que lá tinha umas camisetas com manguinha, mas tão fininha. Porque eu falei, ah, não. Pra tampar do frio é muito fina. Pra trabalhar no sol também é fina demais, né? Queima. Ah, entrei nessa aqui. Achei que era essa que tinha umas meias diferenciadas. Mas acho que não. Tá tudo mudado por aqui. Acho que não era essa loja, não. Deixa eu entrar mais um pouquinho aqui. Tinha um monte, umas meias, sabe? Tipo, bem diferente. É. Bolsa, maquiagem. Acho que é do lado. Tem muita maquiagem. Esmalte, olha. Bolsas. Bem... Bastante bolsas diferenciadas, assim. Até creme pra pele. E essa daqui que é diferente. Né? Tinha demais. Acho que os preços são individuais. Não tô vendo tanto. É. Esse tomzinho assim. Bem bonito. Ah, tá 18 reais. Consegui ver o preço. Tem algumas coisas já atraindo, ó. Pro dia das mães, né? Que vem aí. Essa é aquela loja que tem de tudo. Olha. Até rolo pra pintar. Bomba pra encher pneu. Essas cabideiras aqui também são legais, ó. Né? Pra pendurar as coisas. Luvas. Luvas. Cinto de segurança pra trabalhar, né? Esses cabides. Vou ver quanto que tá o kit. Com três madeiras. Só que, olha só. Eles são muito assim. No meu guarda-roupa é estreito. Não dá certo, não. Fica esbarrando na porta. Que ser pra guarda-roupa sobre... É... Como é que fala? Planejado, né? Esse daqui de tirapelo. Esqueci, né? Papo bolinha das coisas. Tô vendo o preço nas coisas. Ruim, né? De olhar e não ver o preço. É. Tô vendo o preço, não. Algumas coisas. A maioria que eu olhei até agora. Tô vendo... Não tô achando... Não tô vendo o preço. Mas... Queria ir ali numa lojinha de... Ah, coisas da roça ali. Ver quanto que... Ver se tem temperos. Os temperinhos que eu tô acostumada a usar. Quanto é ótimo. Se eu... For o caso, eu vou comprar um pouquinho. Porque eu tô quase sem tempero, sabe? Mas o lado de lá... É mais gostoso. Porque tem sombra, né? O lado de cá o sol tá escaldante. Ah, gente. Achei que era de tempero, mas não. Vamos fundir essa lojinha. Acho que aqui era de tempero. Acho que fechou. Agora é assim, ó. Negócio assim. Olha essas esteiras. Quem já dormiu em esteira? A roça a gente usava muito, né? Pra colocar nos varal... Varal... Varal? Varão, sei lá. Da cama pra dormir. Ó. Nostálgico. E esse banquinho aqui. Coisa mais linda. Ó. Tem uns negócios de pegar peixe, né? Caramba. Olha as bolsinhas também de... Ó. Tudo de palha, sei lá. Desse material assim, né? Tem até, ó. Chime aí cheio das cestas. Ó. Já decorada assim, embrulhada. E tem também sem nada. Olha que lindeza. Meu Deus. Ah, pilão. Olha isso. Ah. Filheres de pau. Olha. Panela de pedra. Nossa, tem uns trens bem diferentes. Gamela. Olha essas gamelas aqui. R$65,00. Essa aqui que eu tô segurando. Olha o monte. Ruia. Enorme aquela cabaça. Ah, tem... Tábua também, né? Pra bife. Caraca, gente. E nostalgia. Muita coisa legal. Moringa. Olha. A gente colocava água pra levar pra roça pra tomar, ó. Ficava fresquinha a água. Parecia que tava na geladeira. Se deixasse na sombra. Muito show. Esse também, olha. Ah, adorei essa lojinha. Tem maiorzinha assim. Tá vendo? Socador. Deixa eu colocar farinha. Pilãozinho, olha. Ah, peneira. Peneira. Ah, peneira. Muito mais eu olho, mais eu vejo as coisas legais, olha. Peneirinha. Caraca. Que legal. Queria ver se eu via aqueles ralos de ralar na roça, sabe? Antigamente, que a gente ralava... Furava lata pra fazer o ralador, pra ralar milho, ralar mandioca. Era muito legal. Só que esse... Ainda não vi aqui, não. Mas toda hora que eu olho, vejo um troço diferente. Olha os chapéus. Chapéu de paia e chapéu de couro. Essa também é linda, né? Pombinha da paz. Importa tempero de madeira. Essa também é bem legal, olha. Uma fruteira, né? Nossa. Essa aqui também é enorme, olha. A pomba da paz. É muito legal. Eu nunca tinha entrado nela. Aí eu achei que ela era de tempero. Não tinha observado ali na frente, olha. Aí não é não. É de coisas assim. Típicas, né? Tem as cestas assim também, de vários tamanhos, né? Caso você queira, você mesmo levar pra decorar. E tem assim também, olha. Ó. Se você quiser, só embrulha. Fica bonitinha demais. Essa aqui parece que até que é de madeira. Olha que coisa mais fofa. Depois que você tirar as coisas, você pode usar a caixinha ainda pra guardar outras coisinhas. Olha. Bonitinha demais. Eu amei. Ah, esse aqui também. Só que esse aqui, eu não lembro o nome, ó. Diferente, né? Esse não lembro o nome, não. Caramba. Muita coisinha legal. Ah, tem até aqueles ali também, ó. Esqueci o nome. Ai, caramba. Esqueci o nome. Pra colocar... Bebida, olha. Cachaça. Geralmente é pra colocar cachaça, né? Olha isso aqui, de coração. Ah, eu adorei. Diferente, né? Ah, legal. Olha esse aqui. Rústico. É uma cristaleira. Só falta colocar os vidros. Show. Isso também, ó. E pensa se isso é barato. Olha. Mas é madeira, entendeu? Pura madeira. Bem rústico. Bem... Cara de roça mesmo. Coisa legal. Essa mesa aqui também, ó. É uma mesa enorme. Tudo... Acho que é tipo assim, é madeira pura, entendeu? Não é esses... Prensado ou compensado que a gente fala. Olha essa tábua, tá, mãe? Gigantesca. Ah! Esse também é de colocar cachaça, ó. Ah, eu amei essa lojinha. Bem legal. Já subindo ali, já dei de cara com essa rede. Falei, gente, eu vim pra olhar minha tinta de cabelo e tinha esquecido, gente. Completamente. Aí, vim aqui, ó. Já passei aqui pra pegar. Antes que eu me esqueça. Deixa eu... Só ver se eu acho um outro negócio aqui. Dei uma passadinha nessa aqui. E nessa aqui, ó. De guardar folha, né? Tem uns negocinho. 89. 34 com 12 ovos dos organizadores. E tinha aqui essa garrafinha. Garrafa térmica. Ah, tá. Ah, tá 100 reais. Mas só que tem uma. Nós trouxemos lá da roça, ó. Pra levar água pra... Pra obra, né? Vai trabalhar. Olha essa aqui. Essa tá 100. A de colocar... Fazer chazinho. Aí... O marido trouxe de lá e lembrou. A gente tava lá. Na hora que ele for trabalhar no sol. Essa também é térmica, ó. Tá 79. De levar na rua assim quando sai, né? Porque é menorzinho. Acabou que eu não vi, gente. Nenhuma loja de utilidade diferente por aqui. Faz mesma que eu já acostumei ver mesmo. Não sei se é lá pra baixo, sabe? Que eu confesso. Que eu não atravessei lá pra baixo. Essa avenida é enorme. Meu Deus. Ninguém não dou conta de andar ela toda. Vou até um limite e volto. Diferente, né? Tá de levar. Tá 30 reais. Fazer aquele bolo. Faz dias que eu tô querendo fazer um bolo. Mas pensa no desânimo. Na hora que eu sento. Não sei o que que tá acontecendo. Eu fico mexendo o dia inteiro. Na hora que eu sento. Nossa Deus. Já era. Coragem de levantar pra fazer mais nada. Acho que eu vou levar essa aqui. Diferenciada, né? Ah, tá bonita, gente. Vou levar. Pesada. Achei com preço ok. O bolo fica bonito. Essa parte é de decoração. Olha. Essa negocinha que linda. Mas também 230 reais, gente. Uma fonte. Bem bonitinha. Nossa. Pelo tamanho, sei lá. Achei cara. Decoração, né? Decoração não tem jeito. É bem cara mesmo. Essas também eu acho tão fofas, ó. Mas também na outra que eu tô... Ainda não me envio usando. Não sei onde eu colocaria. Uma banheirinha. Sei lá. Com pés. E aqui as coisinhas não tem muita coisa não. Engraçado, né? Olha aqui funcionando. Essa é diferente, né? Daquela. Por favor não mexer. Mas não tá falando quanto o preço dessa não, ó. É, e é isso. Porta retrato. Os negócios são assim de banheiro. Mas olha, só tem esses tom. Vermelhão, né? Vermelho com rajadinho de branco. E é isso. Já vou voltar pra casa agora. Ave Maria. Chega por hoje de bater perna. Esse estacionamento aqui. A saída dele ali. É um negocinho assim. Você joga pra um lado, o outro aperta. Você joga pro outro, aperta. Mas é o único que eu usei por aqui. É lá em cima. Aí deu certo. Deu bom. Consegui sair na boa. Bora pegar aqui a avenida de volta pra casa. Lá embaixo retornar. Tchau. Tem que descer até aqui embaixo pra retornar. E esse lado de cá, ó. É o lado da avenida que eu não circulei. Do BH, Decisão. Tem um sacolão enorme ali. Mas ontem eu também fui no sacolão, né? Mas não circulei esse lado, gente. Imagina. Deus é mais. Essa avenida é muito grande. Até aqui, assim, mais ou menos, é muito movimentado. Dali pra baixo, já começa a diminuir, né? O movimento de loja, essas coisas. Loja, mercado, bares, restaurante. É até aqui, assim, muito movimentado. Cheguei. Aí eu deixo as cortinas um pouco fechadas, só um pouquinho aberto, pra não ficar, ó, muito sol por aqui. Antes de sair, eu já tinha dado, ó, uma geral por aqui. Tinha deixado tudo limpinho, tá vendo? Agora eu vou ver o que que eu vou ajeitar aqui pra gente comer. Então, gente, já é bem mais tarde por aqui. Acabou que aquela hora, eu só ajeitei ali uma comidinha rápida mesmo pra gente. Porque essa torneira tá ruim pra sair água, sabe? Esses últimos dias, acho que tá faltando muito água na rua. A pressão da água da caixa é uma porcaria, né? Mas aí, acabou que eu só fiz isso mesmo. Não fiz mais nada. Inclusive, tem até umas louças ali ainda pra lavar, esperando a pressão da água melhorar, né? Acabou que eu nem mostrei pra vocês, né? Mas, ó, trouxe. Ah, as minhas são ainda aquelas antigas, né? Agora, olha, moderna. Fazer um bolo de fubá, fazer um bolo... Fica bem mais bonito nessa, né? Olha. Aí, peguei essa daqui, ó. Comprei essa. Aí. Lá na avenida, como eu falei pra vocês, né? Acho que só sábado que pode colocar, né? Barracas na beira da rua, assim. Antigamente tinha muito, né? Nos comércios. Hoje em dia, durante a semana, principalmente, né? Toda vez que eu vou lá, durante semana, nunca vejo. Uma ou outra, mas assim... Hoje tinha bastante. Inclusive, essa aqui, de tempero, ó. Tá vendo? Que a loja, eu achei que era de tempero, mas não era. E peguei essa daqui. Peguei duas quantidades, assim, de chimichurri. Um é normal e o outro é chimichurri defumado. Que ela me mostrou, falou que, nossa, que é muito bom. Eu trouxe, né? Pra experimentar. Dois só. Só trouxe só os chimichurri mesmo. Aí, lá na rede, comprei a tinta, né? De cabelo, que, aliás, já tá precisando usar. Comprei também, ó. Que eu tinha esquecido de comprar. Vocês acreditam? Aí, tinha ali nas necessaires, né? Que a gente sempre deixa pra... Quando vai pra roça ou também quando viaja, alguma coisa assim, já tem na necessaire. Aí, a gente pegou pra usar. Mas, ó, eu gosto desse, gente. Não tem perfume, né? É sem perfume. Mas, pensa num negocinho que não deixa você transpirar. Esse aqui. Antes era baratinho, agora. Não tá mais baratinho, tão baratinho assim, não. Mas, ainda, né? Eu acho que o preço ainda é ok. Aí, peguei também esse aqui, ó. Só tinha essa marca. Não conheço, assim, nenhuma específica, né? Ó. Um óleo de rosa mosqueta. Que uma seguidora, inclusive, até me falou. No dia que eu falei que deveriam, né? Não tava... Eu deveria até ter perguntado hoje lá, né? As meninas que trabalham lá na rede. Elas têm mais conhecimento, né? Se existe um desodorante, né? Próprio pra clarear axilas. Provavelmente, até tenha, gente. Aí, uma seguidora me indicou esse misturar óleo de rosa mosqueta com desodorante. Eu vou fazer isso, inclusive. Vou fazer num pote assim, ó. Cheio já. Misturar. E deixar pra usar. Depois eu falo pra vocês. Se deu resultado. Porque aquele outro produtinho que eu tinha comprado, olha. Não gostei. Um dia tomei um susto com ele. Porque eu usei com a blusa preta. Menina. Aí, quando eu tirei, assim, a blusa preta, minha pele tava preta. Toda preta, assim. Uma boa parte, assim, né? Embaixo das axilas. Tomei um susto. Falei, meu Deus do céu. E não saiu, assim, imediatamente após o banho, sabe? Foi saindo com o tempo. Aí, falei, ai... Parei até de usar. Tá lá. Nem usei. Nem usei mais, gente. Pensa. Ele tá usando o negócio pra melhorar uma situação e tá, né? Ficar pior. Ai, gente. A cada presepada. Mas, enfim. Aí, eu vou fazer esse daqui. Que foi uma indicação de uma seguidora que viu, né? O dia que eu falei. Falou, assim, que a filha dela usa, assim, que super funciona. Vamos testar, né? Esse daqui, pelo menos, é óleo. E o desodorante que eu já uso. O máximo que pode acontecer de der errado é ficar com as axilas oleosas. Brincadeiras à parte. Mas, é isso, gente. Adorei ir lá, né? Bater pernas lá na avenida. Acho que eu falei pra vocês, né? Não vi nenhuma lojinha, assim, diferente por lá. Todas as mesmas mesmo. Na verdade, eu vi que abriram várias farmácias, sabe? Essas farmácias populares. Vi que abriram as duas lá, diferente, enfim. Tinha umas lojinhas diferentes lá, mas não era, assim, sabe? Exatamente de utensílios, não. De casa, coisas pra casa, assim, não. Mas, é isso. Vou aproveitar, inclusive, pra finalizar, né? Com vocês o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado comigo, né? Esse bate-perna, nossa, aquela lojinha das coisas típicas, assim, né? Olha, confesso pra vocês que eu fiquei muito, muito empolgada naquela loja. Que eu gostei muito. Parecia, assim, que eu tava voltando no tempo, sabe? Ó, muito legal, né? Gostei, gostei muito de ter entrado naquela lojinha lá. Mas, comentem aí, o que tinha ali que vocês também, que é da época de vocês. Acho que nem todo mundo, né? Acho que era mais, assim, não sei, de interior. Como eu vivi uma boa, pô, um terço, talvez. Sei lá, da minha vida no interior, né? Eu tenho muitas lembranças de tudo aquilo ali que eu vi naquela lojinha, sabe? Mas, enfim, gente, vou aproveitar pra finalizar aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau!